O que é o meu irmão? Oi, o que é o meu irmão? 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 Escola Dominical, missão 5, as atrições da bioblis. Irmãos, eu vou terminar lá para as 11 horas da noite. Então, trante a porta, o diácono aí. Ah, tô brincando. Irmãos, um assunto, essa revista, sequência de lições, eu gostei muito. A Casa Publicadora, juntamente com o comentarista, o pastor Ezerio de Lira, eles foram muito felizes porque eles estão abordando assuntos que muitas vezes não é mais pregado, não é ensinado e, por alguma negligência da nossa parte, nós não temos conversado ou explicado para a igreja alguns problemas do nosso dia a dia à luz da Palavra de Deus. Quando nós vemos algum assunto, algum tema, a tendência nossa, por ser um assunto às vezes novo ou por ser um assunto que é delicado e nós não conversamos ou não falamos, não julgamos, a tendência é ficarmos calados, não é verdade? Sendo que, na verdade, nós deveríamos ter o equilíbrio, a sobriedade de perguntar o que é que a Palavra de Deus fala sobre o assunto. Esse é um dos assuntos que, para você ser sincero, eu fui criado, não nasci num berço evangélico, fui criado na igreja e durante esses, não vou falar quantos anos eu tenho, fica feio, mas eu nunca vi falar desse assunto, sobre viúves, porque, geralmente, ainda mais nos dias de hoje, nós só gostamos de proclamar vitória, bênção, maravilhas e, se vocês tocaram num pastor Manuel chegar num domingo à noite e falar assim, irmãos, eu quero hoje falar do que a Bíblia fala sobre viúves. Muitos irmãos vão falar, mas que paquioca, irmão, que isso, pastor, mas que falta de mensagem. Alguém aqui já ouviu falar esse assunto sobre viúves, tratado num púlpito, numa escola dominical, e nós precisamos falar sobre isso. Quem é casado aqui, por favor, levante a mão. Uma minoria que é solteira. Olha, todos nós, se Jesus não vier logo, mas todos nós vamos passar por essa fase, ou quase todos nós. Dos casados aqui, ou você vai ficar viúvo, ou sua esposa que vai ficar viúvo, exceto se os dois morrerem juntos. Mas, até lá, se isso não acontecer, nós estamos correndo esse risco. E ninguém vai ficar por uma eternidade. Por mais que nós vejamos os casais que vivem de uma forma longeva, casais que vivem com 80 anos, 85 anos juntos, de idade, e uma vida inteira juntos, um dos dois vai primeiro. Agora, é interessante que a Bíblia fala desse assunto e nós lemos como relâmpago, ou mencionamos sobre as viúvas na Bíblia, de uma forma assim que nós não fazemos ideia do que seja um viúvo ou uma viúva. A Bíblia fala deles o tempo todo. Jesus falou delas. Paulo falou delas. Os profetas falaram delas. Deus falou delas. Moisés falou deles. Isso que nós temos que ter em mente. Por isso que eu parabenizo os escritores da Escola Domenical por causa desses assuntos, não só como este, como outros que estão sendo tratados. É importante nós... Irmãos, nós precisamos, nos dias de hoje, de reflexão, pensar um pouco. Esse é um dos assuntos que nós vamos começar a falar nesta noite, mas é lógico que eu não pretendo esgotar o assunto, até porque o assunto exige mais reflexão da nossa parte e os irmãos vão me ajudar nesta noite. O textual nos diz, 1 Timóteo 5, 3, um mandamento paulino para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. 1 Timóteo 5, 3. A verdade prática nos diz que, apesar da dor e das dificuldades próprias da viúvez, esperar e orar são atitudes que honram ao Senhor. O texto bíblico em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 35 a 38, e, na carta de Tiago, um versículo apenas, do capítulo 1, versículo 27. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de dia e de noite. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Tiago, capítulo 1, versículo 27. É interessante que você leia também, na sua casa, durante a semana, as leituras diárias. Veja que o texto, vários textos aqui são colocados para que nós possamos ler a Bíblia diariamente, para nós estarmos sintonizados, obrigado, irmão, sintonizados com o tema da lição. No caso aqui, por exemplo, na segunda-feira, o autor nos coloca de frente com o texto de Paulo, em 1 Timóteo 5, 3, que é o texto do textuário. Veja bem, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 5, 3. Veja, quando Paulo está ensinando Timóteo, na sua primeira carta, como organizar a igreja de Jesus, como organizar seus ministros, como organizar departamentos da igreja, como deve ser o cuidado do ministro com a sua membresia, Paulo, ele menciona a questão das viúvas aqui. Veja no versículo 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Ora, mas o texto não para por aqui. Veja o que ele diz. Versículo 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Outra versão diz com a sua própria casa. E a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, ela não tem suporte, ela não tem, em outras palavras, ninguém. Essa que é a questão. Diz o texto. Esperem Deus e perseverem súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Se você ler um outro texto de Paulo aos Coríntios, ele recomenda que essa viúva nova que se case, para não viver como essa situação que ele expôs no versículo 6. Mas vamos entender um contexto cultural muito interessante também, muito sério. E isso reflete na nossa sociedade brasileira, nós somos oriundos de uma cultura portuguesa, também temos essa influência. Primeiro, nesse tempo aqui, parecia que os homens morriam mais cedo. Parece que morriam primeiro. Isto, nos dias de hoje, parece que isso tem uma lógica nos nossos dias, parece que os homens continuam morrendo mais cedo do que as mulheres. pelo menos que eu vejo, dentre os brasileiros, isso é normal. Quais são as razões, por exemplo? Hoje é uma aula. Os homens, vida sedentária, verdade. Outra razão? Os homens se entregam a vícios mais do que as mulheres? Alguém falou alguma coisa aqui? Estresse. Se bem que hoje... Uma razão delas, que eu posso dizer para vocês, é que os homens cuidam da saúde muito menos do que as mulheres. As mulheres são mais cuidadosas com a saúde, com o corpo. Verdade. Não, não é vaidosa, não. É por dentro mesmo. O homem sente uma dorzinha, e ele... Ah, isso vai passar. A dor aumenta, e vai levando até onde chegar no limite, ou passou do limite. É só assim que ele procura um médico. É verdade. Check-up, os homens não fazem. Os homens são os que mais... Converse com os seus médicos. São os que mais cancelam a consulta médica por causa de quê? Trabalho, por causa de preguiça, ou esquece, se não tem uma mulher lembrando, avisando, você tem um médico, você tem um médico, ou qualquer coisa, homem, vai no médico. É verdade. Ora, a sociedade, até então, dessa gente aqui, era uma sociedade patriarcal. Como muitos homens brasileiros, até alguns anos atrás, era assim. Por exemplo, eu sustento, eu trabalho, você fica em casa. com coisa que trabalho, com coisa que em casa não é trabalho também. Parece que trabalhar é só para quem está por lá de fora. Não, e quando você convive com a esposa dentro de casa, ou com a sua mãe, você via que sua mãe não parava, porque dentro de casa sempre tem trabalho, as irmãs que o digam. Se a irmã quiser arrumar trabalho dentro da sua casa 24 horas, sempre vai ter o que fazer. Para o trabalho dentro de casa, irmãs? O trabalho termina? Alguém de vocês chega às sete horas da noite, a outra hora da noite, e diz assim, terminei meu trabalho. Alguém fala isso? Alguma irmã pode dar o luxo de falar isso? Não. É verdade. A situação que eu quero comentar aqui, é que se o homem, ele é o único provedor da casa, e a mulher tem seus filhos, e Deus me livre. Suponhamos que essa mulher só trabalha dentro de casa, não estudou, não faz nada. Nada quer dizer, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Fora no nível de sustento. Esse homem morre. Pior ainda, se deixa a dívida. Ora, há lastro bíblico para isso? No livro dos reis, aquele que multiplicou, aquele profeta que multiplicou o azeite, por que ele multiplicou o azeite? A mulher ficou viúva, tinha dois filhos, mas a razão maior é porque os credores estavam batendo na porta. Olha, eu quero receber, e nós vamos levar seus dois filhos de escravo. O pior de tudo é que deixa dívidas. Então, esse assunto viúveis, ele envolve muitos outros assuntos, que então, somente numa aula de escola dominical, é impossível esgotar. Porque nós temos assuntos aqui que nós não mencionamos. Ou nós sabemos que ele é sério, que existe, mas nós não gostamos nem de conversar dentro de casa. Em outras palavras, nós não nos preparamos para a vida. Sabe por quê? Porque a gente acha que Jesus vai vir, então, por isso, eu não preciso ser previdente. Ah, Jesus vai vir mesmo? Não preciso estudar. Jesus vai vir mesmo? Não preciso comprar uma casa. Jesus está vindo mesmo? Não vou pagar minha aposentadoria. E por aí vai. E Jesus não vem. Para alguns, Jesus pode vir antes, não é? Mas, para aquele que está tão, assim, tranquilo, muitas vezes, a história muda. Porque, essa juventude, esse gás novo que nós temos, a tendência um dia é acabar. A juventude acha, nós achamos que nós nunca vamos envelhecer, que as nossas energias nunca vão acabar. mas com o tempo, querido, ele é implacável. Não adianta botar botox. Não adianta nós fazermos nossos disfarces, porque o tempo vai mostrar as nossas limitações. É verdade. se morrem mais homens, por exemplo, do que as mulheres, se você, vamos dizer, eu mencionei a respeito dos homens, porque os homens trabalham fora, as mulheres só ficam em casa, não trabalham fora, com serviço remunerado, é isso que eu quero dizer, não que mulher não trabalhe. não sei se você entende o que eu estou querendo dizer. E aí morre, quem vai dar o sustento para essa senhora? Se tiver filhos, ainda em fase de crescimento. O mesmo lado se aplica aos homens. Por exemplo, o pastor Manuel me deu uma apertada domingo, uma espetadinha, mas, graças a Deus, eu estava preparado. no aniversário da Mela, ele perguntou, o irmão cozinha? Eu falei sim. Mas é verdade. Desde garoto, eu e meus irmãos, minha mãe ensinava a gente a fazer salada, fazer arroz, panela de pressão, ela tinha medo. Ela não, não, panela de pressão, muito cuidado, era aquela coisa. Mas, por que que, na época, às vezes, a gente ficava um pouco contrariado, hoje o arroz é do Eduardo, hoje o arroz é do Cássio, hoje o arroz é do fulano, era assim. Mas, por quê? Porque ela via que poderia acontecer que ela poderia morrer, ela falava isso para nós. A gente poderia ficar sem mãe, poderíamos morar sozinhos, não é verdade? Então, era isso. Então, por um tempo, como a Elaine sempre gostou de tomar a frente do fogão e da comida, eu sempre ficava despreocupado, porque ela sempre falava não, deixa comigo. Só que aí as coisas foram mudando lá em casa. Quando o meu sogro faleceu o ano passado, isso me apertou. Porque só tinha eu, e ainda tinha uma criança para cuidar, que era a minha filha. Graças a Deus que as irmãs aqui me ajudaram muito nesse tempo, por esses dias. mas, aí eu falei comigo, não, aquelas lições da minha mãe de como cozinhar, eu vou ter que retomar isso de novo. E se eu não estou cozinhando, é uma preguiça enorme, porque hoje você tem livros de receita, você tem, todo mundo sabe cozinhar, você pode te ensinar, pode te explicar, você tem o YouTube, você tem Google, você tem tudo. Ana Maria, que o irmão falou aqui, o preletor de domingo, mas você tem qualquer coisa, receitas fáceis, simples, mas você está acostumado a esperar a sua mulher dar na sua mão. e um dia ela não está perto de você. Aí quem vai cuidar de você? Você não sabe fritar um ovo, você não sabe fazer uma salada de tomate. Por quê? É verdade isso. Eu ouvi, eu ouvi de um general, aliás, de um vizinho, de um general, que esse general não fazia, vamos dizer assim, ele se aposentou. E como ele era acostumado a vida inteira somente dar ordens para os outros fazerem as coisas para ele, ele ficou, ele se aposentou, como na linguagem militar, diz que ele ficou reformado, ele reformou, o elevador do prédio, ele não apertava o botão do elevador, ele esperava que alguém passasse para apertar o botão para ele, assim ele entrava. porque acostumou sempre a ter alguém fazendo para ele as coisas, ao ponto que ele se achava que alguém tinha que até esse serviço, que era muito banal e simples. Você imagine outros trabalhos domésticos, como é que era. Bom, então, esses são dois exemplos, tanto do lado masculino, quanto do lado feminino, dá já uma ideia para os irmãos entenderem como que o assunto vai se tornar sério quando nós avançarmos no assunto viúveis. Bom, voltando ao texto de Timóteo, Paulo está dizendo aqui, olha, o versículo 5 é o que me chama a atenção, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, veja que no versículo 4, desde que ela tenha já filhos, desde que ela tenha netos ou quem ajudar, já é alguma coisa. Nesse caso, cabe aos mais novos agir no sustento. Eu acho isso terrível, por exemplo, quando eu vejo pessoas aqui que têm algum bem material, algum automóvel, alguma coisa assim de grande valor, vivem muito bem aqui e não cuidam dos seus pais no Brasil. Eu sei que tem jovem que fica com o olho me olhando quando eu falo nesse assunto, mas não precisa ser jovem, não, irmãos meus fazem isso. Irmão, você vai ficar velho, irmão. As suas forças vão acabar também. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você, hoje, não planta generosidade, não espere generosidade dos outros amanhã. nesse caso, o sustento vai partir da família. Não dá para dizer, não, a igreja cuida. Não é isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo disse, não, nós vamos cuidar a igreja, Timóteo, dê atenção a elas, mas veja bem, elas têm que ter, desde que ela não tenha amparo, desde que ela não tenha ninguém. Por exemplo, quando nós lemos aqui no texto da leitura em classe, a respeito de Ana, ela casou-se sete anos de casada apenas, depois ela perdeu o marido, mas não tinha filhos. Ela ficava no templo, ela orava, ela estava ali sempre junto no templo. Isto aqui traz uma linguagem muito interessante, muito importante, é a questão do isolamento que o viúvo passa, que a viúva passa. é verdade também. A solidão, sentir falta, eu vejo, você sabe do que estou falando, você tem exemplos de seus conhecidos, ou dentro da sua casa, ou de seus familiares, como que o outro cônjuge, depois de tantos anos juntos, como ele faz falta? É verdade. O jeito de falar, o jeito do horário da comida, o jeito das roupas, o jeito que a pessoa se movimentava dentro de casa, e daqui a pouco essa pessoa não está mais. É uma quebra terrível. É verdade, isso nós temos que falar sobre isso também. O versículo que nós lemos, o 14, aliás, que nós vamos ler agora, da terça-feira, 1 Timóteo 5, versículo 14, Paulo recomenda que a viúva jovem, ela se case. Veja o versículo 14, quero, portanto, veja bem, vamos ler, vamos voltar o texto, calma aí, leia no versículo 11, veja no versículo 11, capítulo 5, veja que isso é interessante, porque Paulo, ele demonstra, ele demonstra, não, ele demora, vários versículos falando desse assunto, porque devia ter muitas viúvas nessa igreja, então, veja o que ele diz no versículo 11, mas, rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando condenáveis, por anular o seu primeiro compromisso, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente os ociosas, mais tagarelas e intrigantes, falando que não devem, as irmãs vão riscar meu carro lá fora, vocês não estão sozinhos, vou dizer assim, essa história já vem longe, estou brincando, quero, o versículo 14 agora, quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás, se alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não fique sobrecarregada à igreja, para que esta possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Um outro detalhe que eu gostaria de mencionar que na lição não faz uma menção, é a questão de previdência social. Nós brasileiros, eu não sei os portugueses, mas eu tenho que os brasileiros, eles não são previdentes. brasileiros não pensam em aposentadoria quando não há alguns que querem jogar a responsabilidade nas costas da igreja, outros querem jogar a culpa ou a responsabilidade nas costas do Estado. Deixe-me falar uma coisa aqui, aposentadoria é um plano que o governo vai recolhendo do seu salário durante um tempo determinado de trabalho para que quando você não possa trabalhar, você tenha o sustento que você mesmo depositou durante a sua vida de trabalho. Isso é verdade. O problema nos dias de hoje é que esse salário de aposentadoria não é um salário grande. E quando eu vejo pessoas, quando se aposentam, eles reclamam, falam a mesma coisa, que existe uma quebra do padrão de vida. Não se continua o mesmo padrão de vida porque o salário é menor. É verdade. Se você, jovem, que está me ouvindo ou vai ouvir essa mensagem pela internet, você não paga social security porque você, vamos lá, que você está no país aqui, você não é legal, não tem um social para você fazer a contribuição. Mas você também, lá no Brasil, você não paga nem lá e nem aqui, porque esse que é o problema do imigrante. Ele não paga o social aqui, o social todo ano te manda um relatório de quanto foi sua contribuição certinho, quantos anos você tem que trabalhar, quanto seria sua remuneração e tudo. O mesmo se aplica no Brasil, no INSS. Se você também não paga lá, depois você não tem de onde tirar. Ah, mas é pouco, irmão, eu reconheço, porque se você viver do social security aqui, mil e poucos dólares por mês, só um aluguel aí é mil dólares. Estou mentindo? E vai comer do quê? Aí, se você já está mais idoso, os idosos sabem do que eu estou falando, os remédios são mais caros. É ou não é? E aí, por diante. Por isso, hoje, se você não fez isso, comece a fazer um plano de previdência privada também. Olha, eu não estou fazendo propaganda de banco nenhum, nenhum banco está ganhando com essa propaganda que estou fazendo. Banco Itaú, Bradesco, Wells Fargo, ninguém Chase, ninguém está ganhando para fazer esse comentário. Mas faça um plano de previdência particular para você, porque a idade chega. A idade chega e você vai ter que tirar recursos. E não confie somente no Estado. Ora, as previdências da Europa, nós estamos vendo que os governos já estão mexendo com elas, porque a conta não fecha. Vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar mais para contribuir mais. O Brasil está indo por esse caminho. Os Estados Unidos, daqui a um tempo, se você ler a cartinha do Social Security, está dizendo isso aí. Se o governo não mexer nas leis aqui até 2018, a conta não vai fechar de novo. E, pelo contrário, o rendimento total vai cair para quase coisa de 70%, 80% do que você é estimado receber. Por quê? Vai ter que ter mudanças. E nós vivemos como se fossem cigarras, cantando a vida toda. O inverno da vida chega. Você tem uma esposa, você tem filhos, diz, olha, pense nela, se você falecer, pense nas suas crianças. Irmão, isso aí, eu sei que isso aí não é a igreja ter que ensinar, mas alguém tem que falar esse assunto. E eu sempre me preocupei com isso. É um assunto que sempre me chamou atenção, porque eu via irmãs, irmãos lá na minha cidade, ou aqui mesmo, que passam dificuldades terríveis por causa da viúvez. quando tiveram oportunidade, quando tiveram oportunidade de guardar algum recurso para uma eventualidade dessa, nunca se preocuparam com isso. E é terrível viver dependendo de favor dos outros. Quando você tem uma igreja que te ampara, como faz o mandamento que Paulo está dizendo, amém que tem essa igreja, mas hoje as igrejas não pensam assim. Ora, se você quer saber da verdade, todos os canais, você vai ver os canais de televisão, hoje que tem programas evangélicos, todos os programas evangélicos pedem dinheiro. É verdade, você não vê nenhum canal evangélico, nenhum programa evangélico falando para o irmão, ensinando a igreja guardar dinheiro. É raro isso acontecer. Depois os problemas vêm, porque a idade chega para todos. Nós temos que ter essa atenção, querido. Jovens, irmãos, e outra coisa, previdência privada, não precisa você pagar muito, pague pouco. Durante muitos anos, vai pagando. Pague pouco, o que você pode? Mas o importante é que você faça essa contribuição. Se você não viu isso como, irmão, não estou legal aqui, não sei quantos anos que vou ficar aqui, então pague no Brasil, mas pague em algum lugar, mas pague o INSS, faça um plano privado para você, com pouco, mas faça, porque nós não sabemos o dia da manhã. E olha, a viúvez é um assunto, quando nós vemos viúvas que já têm seus filhos grandes, casados, formados, aí esses filhos ainda podem sustentar o pai, podem sustentar a mãe que está só. Maravilha, que bênção, porque é sinal que essa mãe cuidou bem, ou que essa mãe ensinou generosidade para os seus filhos, de forma que seus filhos são gratos ao cuidado da mãe. Agora, e aquela que não tem ninguém? Vai ficar onde? Morando aonde? Em abrigos? Como os americanos colocam seus pais aí, quando já estão velhos, sozinhos, colocam aí nessas casas de repouso e vai lá ver uma vez por ano, lá no Natal, uma visita de meia hora, pagou um bom médico, uma boa casa, tipo assim, estou fazendo a minha parte. mas não tem esse calor, esse aconchego de família mais. É verdade isso, é interessante. O irmão Miltinho, eu não sei se é o patrão dele agora, mas tinha um patrão dele que falava para ele assim, passou com o irmão Romilton numa frente de uma casa de repouso e falou para o Romilton assim, ó, Romilton, eu vou morar aqui. Aí o Miltinho olhou assim, mas aqui? Pergunta para ele, ele conversa, ele conta isso para você, mas aqui é uma casa de repouso, é, minha família vai me botar para cá. Já parece ser consciente já e é interessante porque você sustenta, trabalha e depois no final da vida é isso que acontece, isso não é bom. Aqui fala da quarta-feira, Lucas 2, 36, fala de Ana, uma viúva de fé, mas essa viúva era uma viúva atuante na igreja. A palavra que eu ia falar aqui antes, que é uma linguagem bem forte, é exatamente isto, a questão do viúvo é não se isolar. Ana, ela estava no templo e nesse trabalho no templo, ela poderia ter contato com outras pessoas e essa interação para um viúvo é superimportante. Não se isole, tem uma comunidade, você que está na internet e está me vendo, fique na sua igreja, para de ficar perambulando de igreja para lá, para cá, você não cria vínculo em lugar nenhum. Se amanhã você precisar do socorro, ninguém te conhece, porque você não tem raiz em lugar nenhum. É verdade isso, nós temos que ter, depois que minha filha nasceu, parece que isso me apertou mais ainda, em outras palavras, temos que ter uma comunidade para estar junto, estar perto. Eu sei, a igreja não é perfeita, a igreja tem problemas, então fique lá, seja a solução para a igreja. Ah, só tem problema lá, seja de você a solução. Lá só tem problema, então seja de você a bênção. Quem sabe Deus está querendo pôr você aí, então. E a gente fica, ah, não, eu vou ali, eu vou para aquela igreja, eu vou para cá, não, vou mudar de... Não resolve. Um dos motivos que isso, eu observo o isolamento, é porque as pessoas se isolam da igreja, se isolam de uma comunidade, de um grupo, e seja pertencente a um grupo de qualquer coisa aqui no caso. É verdade. Fique nesse, vamos dizer assim, nesse contexto de aconchego, porque é como um bálsamo para quem está sozinho. E uma das coisas que dá vontade no viúvo ou na viúva, muitas vezes, é a questão de isolamento, a questão de depressão, a questão da solidão. Hoje em dia, como os relacionamentos são muitos relacionamentos virtuais, não é verdade, são relacionamentos sem sangue, não tem calor humano? Oi, estou aqui, durma bem, mandei esse link para você. É muito vago, muito longe isso, não tem mais. Vocês estão entendendo? O que eu estou falando das sociedades virtuais? São importantes, mas elas não querem expressar todo o calor humano que é necessário. As pessoas estão tão assim em uma aldeia global, estão linkadas uma com a outra, mas também estão todo mundo longe. Porque ninguém tem tempo para ninguém, ninguém quer saber do problema de ninguém, parece que ali no Facebook, quando você lê o Orkut, Facebook, essas redes sociais, ninguém fala de problemas. é verdade? Você olha ali, parece que a vida é boa para todo mundo, ninguém fala de problemas, ninguém reclama, ninguém está doente, é verdade, ninguém tem desemprego, ninguém tem dívida, falta de dinheiro, parece que está todo mundo ótimo. E isso nos ilude, porque a vida aqui no meio dos homens não é assim. Nós temos enfermidades, nós temos dívidas, nós temos problemas familiares, nós temos problemas de todo tipo de problema que você imaginar, nós temos. E o relacionamento virtual é muito pouco, é muito ínfimo para nós tratarmos esse tipo de problemas que nós estamos falando aqui nesta noite. Aqui, Timóteo 5,16, na sexta-feira, está falando aqui de uma liderança, de um apelo à liderança e aos crentes. E Tiago fecha aqui a leitura do sábado falando sobre como é uma religião pura e imaculada, que é exatamente o que diz, se você quer uma religião que realmente é pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar órfãos e viúvas. Faz parte. A gente só gosta de quem é vencedor, gostamos só de quem está perto, aliás, gostamos só de estar perto de quem brilha, de quem é mais novo, cheio de gás, aquele que tem os diplomas, que vencedor, ninguém quer ficar perto de alguém que honza ninguém, não ganhou nada, ninguém sabe quem ele é. É verdade. Todo mundo quer ficar perto do astro, daquele que brilha, aquele que venceu, aquele que está no holofote, assim por diante. Uma vez eu conversei com um homem, nós fomos cantar em uma carceragem em São José dos Campos, e nessa carceragem tinha um homem, um porteiro, então só haviam ali homens que já estavam presos ali, estavam participando do culto, cantamos e tal, foi uma bênção. Então, na época eu dirigi um coral jovem, o coral não é porque era eu, não, eles que eram, não porque eu era o maestro, é porque os coristas eram bons mesmo, era muito afinado, era muito bonito, eu mesmo que me empolgava quando via eles cantando na minha frente, mas um porteiro lá estava só olhando assim, aí no intervalo que eu tomei água, aí ele me chamou para conversar, ele falou, olha, bonito esse coral, aí eu, obrigado e tal, e na conversa, ele já é um senhor de idade, ele falou assim, mas olha, eu cantei muito tempo em coral, e cantei profissionalmente, eu fui formado no coral e tal, na faculdade, não sei aonde, foi falando os nomes para mim, olha, tudo isso que você fez ali, chama-se isso, 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 o que eu sabia na prática ali, no dia a dia, ele já tinha experiência assim, porque já viveu profissionalmente isso, em outras palavras, ele já estava já, eu olhei para a fisionomia dele, já um homem experiente, já idoso, mas teve o seu tempo também, que brilhou muito, que cantou, que trabalhou, produziu, assim por diante, e nós achamos, e quem olha assim, vai dizer, esse homem, quem é ele? Apenas o porteiro, não era, ele teve sua fase também, de trabalho, o seu tempo de produção também, não que os idosos não produzam, vai produzir, mas no ritmo mais lento do que o mais novo, essa é outra questão também, é que a nossa sociedade descarta muito quem tem menos de 40 anos, você chegou, você chega em um determinado trabalho para uma entrevista, e você já tem seus 40 anos, já fica meio perigoso se tem um mais novo junto com você, é sério isso, nossa sociedade descarta um pouco, se você observar as sociedades orientais, já não é assim, se você vai conversar, por exemplo, dentro da cultura japonesa, vamos dizer assim, a veneração que eles têm pelos mais velhos, pelo idoso, por aquele que é mais experiente, o respeito, aquela coisa assim, porque sabe que ali está indo um cabedal, um monte de experiência junto, ali acumulada, uma vivência, isso que é importante. Bom, a introdução, como parte dessa introdução, eu já comentei aqui, eu só quero fazer menção, é que a viúves, quando ela não é devidamente tratada, ela traz sérios problemas sociais, emocionais e espirituais, porque o estado de viúves traz sofrimento à família inteira, é sério, e traz mesmo, gente, pois é uma nova realidade financeira, psicológica e espiritual, delineia-se para o lar, que perde o seu provedor, isso é sério, olha, segunda-feira, eu estava lendo dos aposentados na Espanha, diz lá, a estatística mostrou, a reportagem completa, dizendo que há idosos, há muitos idosos, já com a sua aposentadoria na Espanha, em Portugal, sustentando mais novos por causa do desemprego, que é muito elevado, então, veja bem, aonde se esperava que esses idosos teriam um tempo, pelo menos um refrigério para viver com a sua casinha própria e mais a sua alimentação, eles estão sustentando os filhos mais novos por causa do desemprego, veja que qualquer mudança no aspecto macroeconômico, olha como é que o mundo quase vira de cabeça para baixo, e a gente acha que nós estamos com o emprego nosso eterno, e não é assim, a gente está trabalhando, amanhã pode ficar doente, amanhã seu chefe diz, olha, você é muito legal, cara, eu gosto de você, mas eu não posso ficar com você, você está despedido, como eu já ouvi isso já na minha vida, e alguns aqui já ouviram isso também, olha, você, eu não tenho vaga para você, essa mudança, nós temos que estar preparados para elas, não adianta, irmãos, eu não gosto de simplismos, eu quero dizer com isso, eu não gosto de respostas simples para as coisas, dizendo assim, não, irmão, vamos orar, Deus cuida, não, irmão, ora, Deus, Deus vai abrir as portas, não, não, não esquenta com ela, não, com esse viúvo, com essa viúva, não, não, Deus vai sustentar, diz a palavra de Deus, aí vem o problema de usar os textos fora de contexto, não, diz que o justo, ele nunca vai mendigar o pão, diz que o salmista diz que nem sua descendência, deixa o justo então não ser previdente para ver, deixa o justo cair na mão dos homens para você ver o que acontece com esse justo quando ele precisar de ajuda, por que eu estou falando isso, irmãos? Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva, e isto tem muito risco a afetar a mim como aos irmãos que estão me ouvindo aqui nesta noite que estudaram bem essa lição, o conceito de viúveis, nós, à luz da carta de Paulo, capítulo 5, na primeira divisão da lição, eu defini aqui o que se trata, como que a igreja deve ver o papel das viúvas, como deve ser o tratamento das viúvas, segundo a carta de Paulo que nós lemos aqui, capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de, do versículo 4 até o versículo 16, nós temos aqui exemplos nas escrituras de viúves, nós temos aqui a profetisa Ana e nós temos aqui a viúva de Sarepta, por intermédio do profeta Elias, e por último, a segunda divisão da lição trata-nos a respeito do aspecto social da viúves, o desamparo na viúves, é sério isso, a gente tem igrejas muito jovens, é verdade, muita gente jovem, muita gente bonita, e nós achamos que muitas vezes os nossos idosos estão bem e muitas vezes não estão bem, é verdade, eu não tenho meu pai e minha mãe aqui, eles estão lá no Brasil, eu posso pensar assim, não é meu pai, não é minha mãe, mas eu olho como se fossem meus pais, como se fossem minha mãe, como se tivesse alguém lá na cidade deles agora, olhando para eles, pensando dessa mesma maneira também, verdade, a viúva ou viúvo no Senhor deve servi-lo, ainda que a sua condição não seja das melhores, não é fácil, o viúvo quando é recente, ele não fica rindo muito, ele não fica feliz, ele quer isolar, ele quer ficar solitário, ele não se envolve, ele quer ficar dentro de casa, ele fica enclausurado, ele quer ficar, isso é sério, a igreja, nós, irmãos, a mim, a todos nós, temos que estar atentos a essa movimentação, a essa mudança, porque nós achamos que está tudo bem, porque a maioria da igreja é jovem, é de 40 anos para baixo, e uma minoria que é idosa, a gente acha que está tudo bem, nem sempre está, nós temos que ter um pouco do discernimento, não só espiritual, como moral, ético também, de observar algumas coisas, de vez em quando fazer umas perguntas, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, assim por diante. Não obstante, a Bíblia ensina-nos que devemos auxiliar a pessoa que se encontra em dificuldades por causa da situação de viúves, nós acabamos de ler aqui, 1 Timóteo 5,16, o corpo de Cristo não se pode omitir, não se pode omitir de tais circunstâncias, todos, indistintamente, a partir da liderança, devemos ampará-los, o amparo da igreja, aqui nós vemos que muitos são os textos bíblicos que chamam a atenção da igreja local para atuar socialmente junto às viúvas, irmãos, são tantos textos, olha, havia um problema, que havia um caso de viúves que foi extremo, é o caso que nós lemos no livro de Ruth, abra comigo o livro de Ruth, só o começo já desenha algo terrível que é um pouco aterrador o começo do livro, tudo bem, Ruth, capítulo primeiro, versículo dois, é um drama ali, as mulheres ficam viúvas, vão morar num país fora, numa cultura diferente, perdem tudo, ficam desamparadas, e como que foi a situação delas foi sério aqui, Deus proveu ali o Boaz, mas a situação não foi tão fácil, foram dias que essa história teve um desenrolar dramático, veja, versículo dois, capítulo primeiro, versículo primeiro, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos, este homem se chamava Elimelec, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres bom-habitas, uma era Orpha e o outro era Ruth, e ficaram ali quase dez anos, problema, morreram também Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Uau! Você lê Ruth, capítulo 4, versículo 10, diz assim, esse era o único modo que uma viúva poderia ficar sem amparo, pelo menos pela lei mosaica, você vê que era o chamado casamento por levirato, desde que a viúva que morresse, primeiro, o falecido tinha que ter irmãos, principalmente se fosse mais velho, segundo, não poderia ter filhos, agora, se ela já tivesse filhos, a situação ficava um pouco complicada, porque, nesse caso, a família tem que sustentar, e, no caso do casamento por levirato, Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10, explica sobre isto, bom, vejam o Rute 4, 10, e também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado de seus irmãos e da porta de sua cidade, disso sois hoje testemunhas, ele tinha, no caso, o irmão, no caso, se o parente mais próximo, o remidor, ele não quisesse aceitar a viúva, eles tinham que ir exatamente aos juízes da cidade e tinham que falar e protestar contra ele, e mesmo assim, se ele não quisesse, eles tinham o direito de pegar o sapato e jogar na cara dele e cuspir e ele ia ser chamado ainda como a casa do descalçado. Era uma lei séria essa questão do levirato. Por isso que aqui é um exemplo que apareceu esse parente remidor, que no caso era Boaz, que por um acaso, por um acaso, por um acaso não, vamos dizer assim, por voga do assunto que nós estamos falando, traz-nos a ideia do casamento por levirato de Deuteronômio capítulo 25. Irmãos, e isto é sério, esse assunto dentro da Bíblia, não podemos ignorar. Terminando agora, eu quero comentar um outro assunto. Elas, as viúvas aqui em Rute, quando tinham que se sustentar, tinham um negócio sério também, tinha uma implicação séria nesse assunto, que eles não poderiam, quando eles iam trabalhar nas vinhas, as espigas de milho, de outros cereais, alguns que ficassem para trás, eles deixavam para que as viúvas se alimentassem dessa comida. E havia lei que regulava isso também. Então, a questão da viúvez na Bíblia, a gente vê que ela é uma questão séria, não é fácil de ser trabalhada não somente no termo psicológico, como também espiritual, moral, ético, assim por diante. E nós, a igreja, nos dias de hoje, temos que estar atentos. Irmãos, essa questão das viúvas foi tão séria que logo no começo da igreja, quando a igreja foi instituída em atos dos apóstolos, isso já estava sendo um problema de dissensão entre os irmãos. Havia uns crentes gregos ali que eles estavam aborrecidos com a forma com que as viúvas estavam sendo tratadas. Foi por isso que teve que ser instituído o diaconato na igreja. Pedro falou, olha, não dá para nós deixarmos as nossas atribuições porque é muita coisa para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, ao servir as mesas, ao ter o cuidado das viúvas, os diáconos vão fazê-lo. Enquanto isso, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, à administração. Porque se nós dermos tudo isso que o pastor da igreja tem que fazer e se não tem um departamento de assistência social, fica muito difícil dar conta disso das viúvas e dos órfãos. Amém? Eu acredito que este seja praticamente tudo que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Mas, com uma ressalva, lembrar que se nós estamos bem, se nós acharmos que nós estamos com dinheiro ou que nós nunca vamos ficar velhos ou que nós fazemos os nossos cultos de domingo à noite ou de sábado ou de quarta-feira, paguei o meu dízimo, estou quites com a minha consciência, vamos tomar cuidado com o que Tiago nos diz na sua carta, capítulo 1, versículo 27, que foi a nossa leitura aqui em classe. A religião pura, você quer exercer a boa religião de verdade mesmo, aceitável diante de Deus e não diante dos homens, a religião pura imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ah, não é da minha igreja, às vezes isso pode ser um vizinho seu, pode ser um colega de trabalho seu, às vezes é difícil um ajudar, arrume outra pessoa que ajude junto, mas vamos estar atentos, não vamos estar desligados deste assunto, irmãos. Se um dia eu, você, qualquer um de nós passarmos por isso, olha, ainda bem que Deus é que nos assiste nas nossas tribulações. O amparo espiritual do viúvo ou da viúva nesse assunto é muito importante também. Ah, o pastor vai visitar, deixa o pastor, não. O acolhimento da igreja, o abraço da igreja é importante. Alguém tem alguma pergunta a mais sobre o assunto, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que ficou faltando eu acrescentar, algum equívoco, alguém gostaria de comentar? Temos um minuto pelo menos para... Então o assunto está esgotado. Mas pense nisso, a verdade é, vamos deixar isso, vamos refletir sobre isso, nós que somos mais jovens, nós que somos casados, quem for casar também, fique atento com isso também, tá bom? Amém. Graças a Deus, aleluia, glórias a Jesus. Foi focado aqui alguns assuntos que são...